Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre os tipos de cueca. Então se você fica perdido aí quando você vai comprar cueca, vê aquele monte de modelo, você não faz ideia de qual seria... Que isso, Luke? Vem cá, aconteceu. Você se assustou? Foi? Então tá bom. Vai lá, volta lá, dorme lá. Eu só não vou te levantar porque você foi pra chuva e você tá todo molhado e eu... Vé, que cheio de cachorro molhado. Vamos lá, então você fica perdido na hora que você vai comprar lá a cueca. Vê aquele monte de modelo e você acaba comprando sempre a mesma porque você não sabe quais são os benefícios ou como funcionam os outros modelos. Fica tranquilo que até o final desse vídeo você vai saber tudo e aí você vai saber exatamente se a que você usa é a que você mais gosta ou se de fato vão ter outros modelos que você vai curtir mais, beleza? Então vamos lá, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal que isso me ajuda demais. Primeiro modelo de cueca que eu vou falar aqui é a cueca boxer. Ela vai até o início ali da coxa e assim, ela não é uma cueca largona, mas ela não vai te apertar em nenhum lugar e ao mesmo tempo vai dar segurança, sabe? Você não vai sentir que tá tudo muito solto ali. Não, ela não vai te apertar e ela vai te dar a segurança ali que você tá usando alguma coisa, tá usando cueca. Você vai ver, né, que vão ter alguns modelos que eu vou falar aqui que fica tudo muito livre e a sensação que você tem que você nem tá usando nada. Que não é o caso da cueca boxer. E aí fica aqui um asterisco que pesquisas aí dizem que esse é o modelo de cueca preferido das mulheres. Elas gostam da cueca boxer. Então fica essa observação aí. Segundo modelo de cueca é a slip. Esse modelo, ele é mais cavado ali dos lados e ele dá mais mobilidade do que as outras cuecas por conta, pelo menos as outras que eu vou falar aqui nesse vídeo, por conta... não, tem uma outra que dá mobilidade também. Mas enfim, é uma das que dá mais mobilidade porque ela é cavada aqui do lado. Então você não vai se sentir preso. E aí esse é o modelo de cueca pra quem gosta de, sabe, ficar bem seguro, sentir que seu amigo tá seguro ali, tá tudo certinho, não tá nada solto. Então esse modelo de cueca slip é a melhor opção. Inclusive, no vídeo de como usar calça de moletom, alguma coisa assim. Nos vídeos de calça de moletom, quase todos eles têm algum comentário de vocês perguntando Ah, mas qual cueca eu uso pra não ficar marcando a calça de moletom? Seu amigo não ficar ali marcando na frente na sua calça de moletom. Galera, o melhor modelo de cueca pra isso é a slip porque ela vai deixar ali bem preso, bem seguro. Então a probabilidade de marcar é pequena. Acaba que não tem como. Acaba marcando um pouco, mas assim, é menos do que os outros modelos de cueca porque ela é mais justa. Então vai ficar ali tudo mais no lugar, tudo certinho. Terceiro modelo de cueca é o long esportivo ou long leg. Esse modelo de cueca, ele vai até o meio da coxa ou ele vai até o final. Tipo, ele veste a sua coxa inteira. Esse modelo é uma ótima opção pra quem vai treinar, quem vai pra academia. Esse modelo e o outro também que eu falei, o slip, também é uma boa opção pra quem vai treinar, vai pra academia por dois motivos. O primeiro é que ele não vai deixar marcando no seu short, na sua bermuda, na sua calça porque ele é bem justo. Então, além dele ser bem justo, ele veste ali até o joelho. Até o joelho não, ele veste ali a coxa inteira. E aí, a outra opção é por conta disso, né? Porque ele veste até a coxa toda. Então se você tá com um short e tal, não corre o risco e sabe do seu amigo escapulir porque, né, se você estiver fazendo, sei lá, de repente uma abdutora, que é aquele exercício que você abre e fica fechando a perna assim, então de repente você tá com um short muito curto. E aí, dependendo, se você estiver com uma cueca slip, pode acontecer, né, de sair alguma coisa ali que não é pra sair. Então, esse modelo de cueca, o long esportivo, por isso esse nome, long esportivo, ou long leg, ele é conhecido por essas duas formas, ele é uma boa opção pra prática esportiva. Quarto modelo de cueca é a cueca samba canção. E assim, eu não vou dizer que esse modelo é um modelo extinto. Não, mas é um modelo que é mais usado pela galera mais velha e tal, eles curtem, assim, é um modelo que essa galera mais velha costuma usar. Na verdade, a galera mais jovem costuma usar esse tipo de cueca pra dormir, porque, né, não fica te apertando e tal, então você tá usando ali uma cueca, mas você não tá ali preso. Então, pela galera mais nova, geralmente é usada pra dormir. A galera mais velha que, às vezes, usa mesmo no dia a dia. O modelo dessa cueca é bem parecido com esses shorts mais curtos que estão na moda. E aí, a diferença é mais o tecido, né, que os shorts mais curtos são um tecido um pouco mais estruturado e a cueca acaba sendo um tecido mais confortável. E elas têm de vários tamanhos, têm as mais curtas, têm as mais compridas. E é isso, a maior característica dessa cueca é isso. É a sensação de liberdade. Quinto modelo de cueca é a sungão ou trucking. Ela fica entre a boxer e a slip. A boxer é aquela que pega no início da coxa e a slip é aquela cavada. Então, a sungão e a trucking fica entre esses dois modelos ali. Ela não vai no início da coxa, mas ela também não é tão cavada. Embora sejam coisas diferentes, aqui no Brasil, as lojas e os caras costumam chamar essa cueca sungão e trucking, costumam enquadrar como se ela fosse a cueca boxer. Mas não é. São coisas diferentes, porque a boxer vai no início da coxa e essa não. Ela é um pouco mais acima. Na minha opinião, ela é a cueca mais confortável, pelo menos é a que eu curto mais, porque ela te dá a segurança da cueca slip, mas ela não é tão cavada. Então, tá aí. Esse é o modelo que eu uso, é o modelo que eu gosto, por conta dessas duas questões. Ela não aperta, mas ela dá a segurança. Então, dá para você ir à academia, dá para usar uma caça de moletom, dá para usar um short mais folgado, que não vai ficar marcando e, ao mesmo tempo, ela não tem o desconforto de uma cueca cavada. Pelo menos eu acho desconfortável, mas, de repente, você pode não achar. Estou só dando a minha opinião aqui, porque eu acabo dando a minha opinião aqui nos vídeos mesmo. Então, é isso. Antes de começar a falar aqui dos tecidos das cuecas, porque é tão importante quanto o modelo é o tecido, eu quero saber qual o modelo que você se sente mais confortável. Deixe a sua opinião aqui embaixo. Qual que você costuma usar para ir treinar? Você se sente confortável? Bora trocar essa ideia aqui. E aí, a gente vai ajudando. Às vezes, tem a galera que, às vezes, ainda está na dúvida de qual escolher. Então, às vezes, nos comentários, vocês vão acrescentando várias outras coisas que eu não falei. Vocês vão acrescentando por lá e eu não acho isso ruim, não, galera. Então, quando vocês deixam aqui nos comentários, complementando algum assunto que eu falei aqui, eu acho isso muito legal. Porque, às vezes, eu esqueci de falar no vídeo ou, às vezes, é alguma coisa que eu nem sabia. Então, pode usar aqui nos comentários para você deixar o seu ponto de vista, beleza? Então, bora lá falar dos tecidos. É o seguinte, antigamente, o melhor tecido para você usar, para você comprar uma cueca, era o tecido de algodão. Por quê? O tecido de algodão, ele deixa a sua pele respirar. Diferente do poliéster, que não deixa a sua pele respirar. Mas a gente vai falar do poliéster mais para frente. Então, o algodão era a melhor opção. Mas, vamos lá. A questão, o algodão, por ser um tecido bem natural, ele desbotava com facilidade e ele não tinha uma durabilidade muito grande. Tipo, logo, logo, ficava com a aparência de velha, esgarçada, de, sabe, surrada. Então, isso não era legal. Então, hoje em dia, tem um tecido que é um tecido bem mais moderno, que é o micromodal. Que é feito com uma fibra de origem vegetal, que além de ter aquela qualidade que o algodão tem, de deixar a pele respirar, tem um toque mais macio e tem uma durabilidade muito maior. Então, na hora de você comprar a sua cueca, você dá uma olhada lá na etiqueta de composição, na embalagem e vê se ela é feita de micromodal. Mas, se você não encontrar a cueca de algodão, o tecido de algodão, ainda é uma segunda melhor opção na hora de você comprar. Mas, tem a galera que pratica esporte, que já curte usar as cuecas de dry fit, pelo menos naquele momento que está praticando esporte, porque o dry fit deixa o seu corpo transpirar e seca com mais facilidade, diferente desses outros que eu falei, porque vai deixar o seu corpo respirar, mas vai ficar molhado. Então, essa cueca dry fit vai ter uma opção melhor. A questão é o seguinte, na hora de comprar a cueca, o tecido que você tem que correr e esse que você não compra, são as cuecas de poliéster. Porque elas são mais baratas, sim, mas, cara, ela não deixa o seu corpo transpirar, ela não deixa o seu corpo respirar. Em alguma, assim, além disso não ser bom pro seu corpo, né, ali, sabe, pras suas partes e você não deixar respirar, isso pode dar fungo, isso pode dar mau cheiro, porque não deixa, sabe, o suor sair. E isso pode não ser muito legal pra sua higiene ali. Então, corre das cuecas que são de poliéster, beleza? É isso, eu tentei fazer um vídeo mais completo possível sobre tipos de cueca. Se você gostou, não esquece de curtir, deixa o seu comentário aqui embaixo, que isso me ajuda demais e se inscreve no canal se você não é inscrito, beleza? É isso aí, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!